O alerta de calor emitido em grande parte do Japão precisa ser levado a sério. Qualquer descuido pode levar à morte. Ontem, um estudante de 6 anos morreu nessa escola de Toyota Aichi com sintomas de hipertermia. Ele participava junto com um grupo de crianças num passeio por um parque próximo. Durante 30 minutos, os estudantes brincaram, caçaram insetos e voltaram para a escola. No trajeto de Ieda, ele reclamou para a professora que estava cansado, mas acompanhou a turma de mãos dadas com a professora. Na volta, alegou mais uma vez que estava cansado. De volta para a escola, acabou desmaiando e em seguida o coração parou de bater. A causa da morte foi hipertermia. Dia após dia, aumentam as vítimas de hipertermia. Aqui nesse estádio em Takasaki, 11 pessoas que assistiam a uma partida de beisebol foram levadas de ambulância por passarem mal devido ao calor. A temperatura nesse dia chegou a 35,5 graus em Takasaki, Guma. Em Guifo, outra região onde moram muitos brasileiros, o calor é mais intenso. Durante quatro dias seguidos, os termômetros passaram dos 38 graus. Nem mesmo sombrinhas para o sol e toalhas molhadas fazem efeito nesse calor todo. Hoje, mais uma vez, a Agência de Meteorologia acionou o alerta de calor extremo. A previsão é de 39 graus em Nagoya, Guifo e Kumagaya. 38 graus em Maebashi, Saitama, Kofo e Kyoto. E 37 graus em Osaka, Okayama e Fukushima. Em Tajimi e Guifo, por incrível que pareça, a temperatura chegou a 40 graus antes das duas da tarde. Com todo esse calor, os cuidados para prevenir a insolação e hipertermia devem ser redobrados. As medidas incluem evitar praticar esporte sob o sol, ligar o ar-condicionado em ambientes fechados e repor o sal e líquidos perdidos pelo corpo com o suor. Os cuidados devem ser maiores nas cidades afetadas pelas inundações no oeste do Japão. Os voluntários que trabalham na restauração das cidades foram avisados para estabelecer intervalos de descanso em locais com sombra. Mais de 10 mil pessoas foram socorridas nos hospitais na última semana com sintomas de hipertermia, das quais 12 morreram. Com esse calor, não se brinca.